Fazer uma solicitação que o senhor abrace a causa, lute cada vez mais para que o rio Piancó seja inserido na transposição do rio São Francisco, uma vez que o presidente pensa em privatizá-lo, a obra do rio São Francisco. Maíldo, é importantíssima a mensagem que você traz, primeiramente agradecer pela referência ao nosso trabalho, reconhecimento ao trabalho que a gente tem realizado e o rio Piancó, como chamado terceiro eixo da transposição, que como a gente em regra tem acompanhado, ele precisa ser concretizado, concordo totalmente com você. E a parte da bancada que é a destinação de recursos, ela está sendo cumprida. Nós já colocamos 30 milhões de reais para o início da primeira etapa, isso inserido o projeto executivo, que tem que ser parte. O projeto executivo diz que o total da obra se aproxima dos 300 milhões de reais, então não é uma obra simples, não é uma obra barata, é uma obra estruturante, até porque a transposição do rio São Francisco, ela já alcança dois eixos, o eixo leste, que se aproxima de Monteiro, o eixo norte, que tem aí a chegada por São José de Piranhas, Cajazeiras, essa região, mas Coremas, mãe d'água, o grande manancial do Alto Sertão, que abastece todo esse centro, esse miolo do Sertão. Então, Coremas, mãe d'água, até a adutora do Sabugi, por exemplo, a Patos, são mais de 40 cidades que são beneficiadas. E a gente recentemente acompanhou índices de volume morto, mãe d'água, no principal manancial do nosso Alto Sertão. Então, essa chegada desse terceiro eixo, ela traz segurança jurídica e segurança estrutural para que a gente não tenha falta de água para o cidadão, para o irmão sertanejo que morre de cedo. Essa segurança hídrica, essa reserva de água permanente, que a conjugação da transposição do Rio São Francisco com o abastecimento do Coremas, mãe d'água, dará total segurança hídrica, condições da gente se planejar, até em termos de atividades comerciais, que a água é essencial para viver. E é inadmissível que no Brasil do século XXI, aonde a gente tem a tecnologia brasileira para perfurar petróleo lá no pré-sal, no fundo do oceano, e você não consiga entregar água na superfície ao irmão paraibano, que passa cedo e que precisa dessa atenção, seja para a sua família sobreviver, seja para a sua plantação, seja para cuidar do seu rebanho, que garante o alimento na mesa da sua família. Então, água é essencial, é prioridade. Já tivemos a conclusão desses dois eixos, o eixo leste e o eixo norte da transposição, e a gente espera que o terceiro eixo, que é o do Piancó, possa avançar com as obras que a bancada federal tem ajudado, com mais de 30 milhões de reais destinados a esse empreendimento. Sobre a possibilidade da privatização, qual é a avaliação que o senhor faz desse tema? Não, eu não acredito na privatização. O que tem sido tratado pelo governo é que impulsionar e bombear a água para que ela chegue lá na ponta, ela tem um custo. Vocês que acompanharam, são grandes turbinas, são grandes motores que demandam um grande uso de energia. Então, o que tem sido discutido, até posicionando um pouco a resposta de Ismael, é exatamente quem vai pagar o custo dessa energia. E a disputa é entre os estados e o governo federal. Os estados que são beneficiados, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, são quatro estados, e o governo federal, quando ele concluir essa obra, quem paga o custo da energia para que essa água chegue na ponta. Lógico que a União quer que os estados paguem essa conta, e os estados preferem que seja a União responsável por arcar com esse custo.